Música Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Sala Word E eu sou o Luide E eu sou o Sala No vídeo de hoje nós iremos mostrar um pouquinho mais de flashbacks E eu vou começar por esse O primeiro deles é um peixe, uma baleia Uma baleia assassina Uma baleia assassina Esse aqui é um... É um ursinho Do Remendado Eu acho ele muito legal Um sorvete derretido De molengo A gente também tem um livro aqui que tá muito bravo Quais serão as histórias desse livro? Eu não sei se ele é de história ou de atividade Só sei que ele é um livro Parece um pouco aquele livro que tem no filme do Harry Potter Que fica embaixo da cama dele E aí ele põe a bota e o livro vai pegar a bota dele, né? É O que mais nós temos? Nós temos esse bicho aqui esquisito Que eu não sei nem o que... Não sei nem como falar O que ele é Ele é sinistro mesmo É Eu acho que são mutantes É uma mistura de... Acho que são animais que caíram no meio da privada Da água, do esgoto E criaram outras formas de vida Falando nesse aqui Eu vou aqui pegar Bem parecido com ele Que é esse aqui Esse é muito parecido com o anterior Nossa, muito parecidos E são bem bonitinhos Mas os dois são uns trengos muito doidos O que mais nós temos? Nós também temos essa estrela do mar Olha o tamanho dos olhos dela E o que é curioso Ela tem o pé virado para trás É tipo uma estrela curumim Nós também temos esse peixinho aqui Que eu acho que ele foi... Tinha algum pedaço de madeira cortado Ele foi bem rápido para fora da água E ficou no pescoço dele, né? É Coitado Tá vendo? Não pode jogar as coisas no mar, no oceano Senão, olha o que acontece com os povos dos peixinhos Não, ele saiu rápido Ele saiu rápido Tá bom O que mais é isso daqui? Isso aqui é um... Aqueles cachorros de bexiga? É, cachorrinho de bexiga que tem vida Esse é bonito, hein? Dá só uma olhadinha nele, ó Que coisa mais bonita O que mais nós temos? Ah, e esse daqui? Esse aqui é um grampeador Muito bonitão, Luiz Uma bola de beisebol De beisebol? Tem também este Que ele é uma minhoca É uma minhoca ou um camarão? Não, é uma minhoca É uma minhoca Tá com azon na cabeça, né? É uma minhoca que usaram para pescar um peixão Nossa Tá com azon na cabeça, mas ainda não morreu Ainda viva Nós temos um cadeado Um cadeado que é aquele lã que é de não sei lá o que Um baita nome complicado Todos eles têm nomes bem complicados Essa coleção Ela é daquela marca Spin Master Só que no Brasil É uma tal de Sunny Na verdade não era Spin Master A gente se confundiu A gente se confundiu É que não estava escrito aqui no papelzinho Sunny O papelzinho está aqui, tem uma cola O que mais? Temos aí este roxo Um sapo que tem tipo Está sem essa bolinha que fica aqui no meio do olho Coitado Mas ele ainda consegue ver Ele está com uma lingoce Ele deve estar com o zóio inchado E estes dois são os mesmos carrinhos Que eles mudam de roxo Coisas diferentes É Tem mais dois irmãos gêmeos aqui, não tem? É, aqui ó Essas lagartinhas todas bravas Ainda tem isso aqui ó Nossa, olha os chifrões desse Ele deve ser mais forte do que o touro Você vira um brinco? Vamos ver Olha, mas vira um brinco de Flash Force Nós também temos este docinho aqui É um docinho com um palito em cima? Ou será que é um sorvete? Não, acho que ele é assim Ele é um doce de uma festa Eu acho que isto aqui é um chapéu de festa Pode ser E este é o último? Não Não, ainda tem mais É o último, né? É uma bola de futebol americano Futebol americano também tem outro nome? Não tem? Essa coleção do Flash Force Eles têm mictórios, banheiras E os vasos sanitários Os vasos nós não temos Não achamos eles Acho que está em falta Na verdade, acho que essa coleção Nem sei se ela ainda tem em todos os lugares Eu acho que o vaso tem na internet Na internet deve ter E eles mandam de cores, né? Por exemplo, este daqui é verde Este é rosa E também eu acho que tem azul Tem amarelo Verde de limão Cadê? Aqui não tem verde de limão Na série 2 tem aproximadamente seis bonequinhos Seis? Ah Sem, sem bonequinhos Obrigado por terem acompanhado a gente até aqui E até o próximo vídeo Por favor, inscreva-se no nosso canal Isso mesmo Inscreva-se no nosso canal Tem diversos outros vídeos de criaturas Zumbis, grocery games, zoolings E brinquedos também Por exemplo, o Watviews Tem esse ônibus Um vídeo desse ônibus é bem legal Tem várias coisas lá Dá uma passadinha no nosso canal Se inscreve-se Se filmou os vídeos E nos acompanhe E nos acompanhe E nos acompanhe E? E a descarga Flash Force Flash Force E nos acompanhe